Oi pessoal, fim de tarde, pescaria de mandir Ó a varinha Ih, pescaria de mandir, pegamos bem Foi na varinha dele? Não, foi outra, é outra Rapaz, não quer vir não Mandirão amarelo, brabo Quase levou a varinha embora Pessoal, se inscreve lá no nosso canal Comenta, compartilha Deixa o seu like Nos ajuda a crescer Hoje eu vou fazer um vídeo Especialmente com a montagem que eu faço Para pescar o mandir Ô amarelão Vem cá amarelão Isso é o mandir Uns falam mandiuva, outros falam mandir Eu acho que é mandir Não está na tua linha não Não está na linha Espera aí Espera aí, vamos desembolar Ô Amarinha ali Amarelão Isso é o mandir amarelo Simboleiro de vara Calma Pessoal, toma cuidado Para manusear Que o bicho tem um Esporão Aí, ó Mandir Amarelo Isso aí Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau